Vamos falar agora sobre o atendimento de telemedicina que está sendo implantado em oito unidades básicas de saúde aqui da capital. É uma nova forma da população se comunicar com os médicos da telemedicina que veio com a pandemia e parece que veio para ficar. Gorete Santos tem mais informações para a gente ao vivo. Oi Gorete, quais unidades de saúde aqui de Teresina, UBS, estão prontas para esse teleatendimento? Bom dia. Bom dia, Nádia, para você e para todos. Olha, esse trabalho começou de forma experimental na semana passada. Nesta semana já foi estendido para oito unidades básicas de saúde nas quatro regiões da capital. Na Zona Norte, Água Mineral e Buenos Aires, Alto da Ressueição e Parque Poti na Zona Sudeste, Vale do Gavião e Planalto e Ninga na região leste e Angelim e Promorá na região sul da capital. A gente vai conversar com a Andréa Sena, ela que é enfermeira, apoiadora da diretoria de atenção básica, perdão, da Fundação Municipal de Saúde, para explicar para a gente melhor como é que funciona esse trabalho. Porque, na verdade, Nádia, não é um acesso direto da população com esses profissionais. O que que diferencia esse serviço que está sendo realizado agora pela Fundação? Então, bom dia a todos. Então, esse serviço de telemedicina, primeiramente, só para explicar, a gente tem duas modalidades que a gente pode ofertar esse serviço. A modalidade que nós vamos ofertar é uma modalidade, digamos que, offline, não tem participação direta do paciente. É uma comunicação clínica entre profissionais de saúde e, no caso, entre médicos. Então, o médico da Estratégia Saúde da Família, ao atender um paciente com uma doença crônica, por exemplo, e necessitar de uma opinião de um especialista, de um parecer técnico, para alguma mudança de conduta ou para confirmar alguma conduta, ele, por meio do prontuário eletrônico do cidadão, via Sistema ESUSAB, que é o sistema nacional que o Ministério da Saúde utiliza, na atenção primária, solicita um parecer a um especialista e esse especialista responde esse parecer analisando todo o histórico do paciente. Isso evita que o paciente se desloque para os ambulatórios. Agora, isso vai depender, na verdade, da complexidade de cada caso? Exatamente. Então, o médico, por meio de julgamento clínico, ele vai decidir se solicita ou não o parecer. Então, o médico, se ele vê, se ele acreditar que não, que ele deve encaminhar diretamente, ele tem a liberdade, ele tem a autonomia profissional de encaminhar. Agora, se ele acredita que um parecer, que uma opinião via Sistema é o suficiente para ele conduzir, ele faz isso. Isso vai, de certa forma, aumentar a qualidade dos atendimentos na nossa rede básica, qualificando o profissional médico e dando maior qualidade à assistência prestada à população. No caso, se houver a necessidade de encaminhamento para o especialista, continua a marcação, como já havia sido feito antes? Continua normalmente. Se houver a necessidade de encaminhamento para atendimento presencial, da mesma forma, continua. A gente está dando mais uma possibilidade de atendimento, digamos assim, à população, à especialidade. Evitando que ela se desloque, evitando que ela aguarde alguns meses ou algumas semanas para ela ser atendida. Há previsão de expansão para outras UBS? Com certeza. Como você mesma disse, a gente começou semana passada apenas com duas, nessa semana a gente já ampliou e o nosso objetivo é que o serviço amplie ainda mais e a gente estenda para as outras 90 unidades básicas de saúde. Muito obrigada, então, Andréa Sena. Ela que é enfermeira apoiadora da Direção de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde, trazendo, portanto, esse novo serviço que está sendo oferecido aqui na capital. Nádia.